A inauguração do espaço ocorreu neste mês de junho e, segundo o governo de Minas, representa um avanço significativo na política socioeducativa do Estado. Agora, adolescentes mulheres que estiverem em conflito com a lei poderão cumprir medidas socioeducativas no regime semiaberto na cidade de Uberlândia. Segundo a subsecretária Gisele Cirilo, o novo espaço permite um tratamento que considera as características únicas das mulheres. A SEJUSP inaugura a primeira casa de sem liberdade dedicada ao atendimento público feminino no município de Uberlândia. É aí o compromisso do governo do Estado com a qualificação das medidas por meio da consideração de especificidades de um público tão especial como é o público feminino. E, sobretudo, a contemplação da segunda maior cidade de Minas Gerais. É uma cidade que já conta com toda a rede de atendimento socioeducativo nas medidas de sem liberdade e internação e também no meio aberto. E agora recebe a qualificação de um excelente espaço para uma responsabilização que leva em conta todas as especificidades do público feminino. Enquanto estiverem cumprindo as medidas socioeducativas, as meninas serão acompanhadas por uma equipe multidisciplinar e deverão manter a frequência escolar e também participar de cursos profissionalizantes. Além disso, deverão manter o convívio familiar e com a comunidade. Ao todo, a Casa de Semiliberdade oferece 20 vagas para mulheres. É a segunda do Estado e a primeira fora da capital mineira.